99 por 499 a vista E muitas elétrons, 30 litros por 479 a vista Ou 44 e 90 mensais Só na outra na pontua Quem peça contra Nissan e Nissan é na AR Box Dia 1º de outubro, na live coletiva, Daniel Anote o telefone da 98 33380098 1º de outubro, na live coletiva, Daniel 1º de outubro, na live coletiva, Daniel